Milho segue baixista em Chicago. A Bolsa Brasileira operou durante todo o dia em patamares positivos para os preços futuros do milho e fechou o dia se movimentando em campo misto entre menos 0,74% e mais 3,04%. O vencimento maio 20 foi cotado a R$ 47,15 com desvalorização de 0,74%. Julho 20 valeu R$ 44,40, uma alta de 0,68%. Setembro 20 foi negociado por R$ 43,80, queda de 0,23%. Dezembro 20 teve valor de R$ 45,75, um ganho de 3,04%. Segundo informações da agência Reuters, os futuros do milho nos Estados Unidos caíram nesta sexta-feira 24, após três dias seguidos de ganhos, já que os investidores correram algum risco fora do mercado devido à incerteza de demanda decorrente da pandemia global de coronavírus. Segundo Vlamir Brandalize, o milho segue em recuperação parcial em Chicago. No mercado do milho também recuperação parcial lá em Chicago, leve alta, mas no mercado interno seguimos aí com um quadro de calmaria e leve pressão de baixa ainda pelos grandes compradores, porque os níveis de exportação na faixa de R$ 45,50 a R$ 47,00 nos portos, mesmo com o dólar em alta novamente aí, passando dos R$ 5,42, ele não dá uma condição melhor do que esses patamares aí nos portos. Então, o balizador dos negócios é os portos, a demanda interna um pouco mais calma, os grandes do setor de ração estão retraídos e esperando pela safrinha. Safrinha de Mato Grosso, principalmente, recebendo chuvas regulares e com chuvas irregulares em Goiás e parte do Mato Grosso do Sul e Paraná com falta de chuvas. Então, esse é o quadro da safrinha que segue na evolução da fase de formação de espiga, a formação de grãos, que é a maioria das lavouras, e as primeiras colheitas devendo ocorrer em quatro, cinco semanas em diante. Então, os grandes esperam aí pela colheita para se posicionar. Não acreditam em disparada de cotações e, por isso, o mercado segue mais calmo aí no milho, com negócios isolados para os pequenos consumidores. Em Paracatu, as chuvas que aconteceram esses dias favoreceram muito a produtividade do milho safrinha e as perspectivas são boas, segundo o Fred Quirino. As últimas chuvas favoreceram bem o desenvolvimento do nosso milho de safrinha, né? Choveu bastante esses dias agora. A maioria das lavouras estão em fase de vegetativo e floração e estão desenvolvendo bastante com uma perspectiva muito boa aí de produtividade. O mercado de milho cedeu bastante nessa última semana, né? O milho perdeu o valor no mercado físico, porém, nesses últimos dois dias, a bolsa que precifica o milho para setembro teve uma alta de mais de 5%. Então, a perspectiva aí de preços para safrinha ainda são boas, né? O produtor deve se preocupar com isso aí e tentar fazer um pouco de proteção. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural